A operação da Polícia Civil contou com cerca de 40 homens e com o apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal para cumprir 10 mandados de prisão no Garimpo Bom Futuro. Seis pessoas foram presas, entre elas esta mulher. Segundo a polícia, ela é a mandante do crime. Na casa dela foram encontrados munições, armas, drogas e cerca de 15 mil reais em dinheiro. Segundo o delegado regional, antes dos suspeitos incendiarem o quartel, eles furtaram os pertences dos policiais. Um agente estava dentro da base do sétimo batalhão e conseguiu sair antes que o lugar fosse consumido pelas chamas. E foi assim que a polícia chegou até os suspeitos. Mas o tempo em que ele ficou lá, ele teria ficado focando o rosto de cada indivíduo que estivesse lá dentro para justamente viabilizar uma identificação posterior. Quando o quartel foi iniciado o incêndio, esse policial saiu e foi procurar abrigo. Durante a operação, a Polícia Civil recebeu a informação de que os garimpeiros planejavam um grande churrasco para celebrar o ataque contra o quartel. A comemoração só não aconteceu porque um parente de um deles faleceu. E nós nos encarregamos de montar uma operação policial para ser deflagrada já no domingo de manhã para evitar risco de vazamento de informação, já de imediato a decretação dessas cautelares. E montamos então equipes mistas com policiais civis, policiais militares e policiais rodoviários federais. Havia ainda notícia de que esse incêndio iria ser comemorado na noite de sábado, nesse local que foi alvo da busca. Segundo a polícia, os suspeitos vão responder por incêndio criminoso, dano qualificado, formação de quadrilha e furto. Vai depender muito do que a gente conseguir produzir ainda mais também. A responsabilidade continua sendo da Polícia Civil em agregar novos elementos de prova para que o Ministério Público possa fazer uma denúncia segura e conseguir uma pena a mais alta possível para que essas pessoas tenham a resposta que merecem para o ato praticado.